Hilux 2015, modelo 3.0 com problema de módulo no bico de chicote. Esse dá muito problema no mercado. Já passou por esse problema? Já sabem identificar o real motivo disso acontecer nesse veículo? Então já senta o dedo no like aí e a gente vai te mostrar o passo a passo para fazer o diagnóstico quando esse camarada aqui dá problema, valeu? Então galera, como vocês já sabem, a gente começa o diagnóstico aqui da forma correta. Fazendo o que? Fazendo a retirada do tanque. Ao fazer a retirada desse tanque, olha a condição que está esse tanque aqui, entendeu? Então se você tem uma Hilux, já vai direto na parte do diagnóstico. Começa pela origem do problema, fazendo a retirada do tanque para dar início ao diagnóstico preciso para esse veículo aqui. Muita gente me pergunta quando vai fazer um diagnóstico em uma Hilux, por que o bico injetor queima? Um dos motivos, entendeu, do veículo não funcionar é que esse drive, entendeu, dos bicos injetores, ele acaba entrando em curto. Um se dá porque ele realmente entra em curto e acaba danificando a parte eletrônica dos bicos injetores ou um bico injetor com resistência baixa acaba queimando esse bico, esse módulo aqui, entendeu? Então se você tem uma Hilux e já passou por esse tipo de problema, entendeu, já presta muita atenção no diagnóstico teu técnico ou você mesmo possa estar fazendo, entendeu, para você não errar. Porque muitas das vezes se esse módulo estiver em curto, ele acaba danificando os seus bicos injetores. Do contrário também é verdadeiro. Se no caso dos teus bicos injetores estiverem com resistência baixa ou em curto, ele pode acabar queimando os teus bicos injetores e aí você tem um problemão. Os bicos injetores e o módulo dos bicos. Nesse caso, infelizmente, o cliente vai ter que trocar os bicos injetores e vai ter que trocar o módulo, entendeu, para poder fazer a reparação e botar com esse veículo funcionando da forma correta. Valeu? Tchau.